E o campeonato italiano, o jogo Juventus, vale a senhora, e o Bologna, uma vitória bologuesa, 2x1, a CR7, não, não tem jeito, a joga, marcou o gol, a CR7 marcou o gol, né, marcou, lógico, Juventus venceu o Bologna e se mantém na liderança do italianão aí, ó, o astro Lusitano voltou a ter uma boa atuação e balançou as redes do adversário aí pela quinta vez na temporada, e com isso ajuda a velha senhora, ela está ali sentaria na cadeira de roda, mas ajudou, ele foi lá, pegou na mãozinha dela, ajudou a andar mais dois passos, mas sobe mais na tabelinha, aí devagarzinho a velha senhora está aí, está aí, está ajudando a velha senhora a conquistar e a subir posições, né, e essa vitória em casa, né, também marcou para a Juve, ou Pigenic, ou é Pigenic, sei lá, esse jogador aí que eu falei, tá bom? Bom, e o time de Turim abriu uma distância para a Inter de Milão, que jogou, né, a Inter de Milão jogou, eu estou fazendo esse vídeo aqui, mas ela já jogou, já terminou o jogo dela, e ela empatou, a Inter de Milão empatou com quem mesmo, deixa eu ver se eu me lembro aqui, é, deixa eu ver, Sassuolo, se eu não me lembro, não, ela ganhou, a Inter de Milão ganhou do Sassuolo por 4x3, deu uma chacolhada aí no Sassuolo por 4x3, bem, vamos lá, depois de assumir a liderança do campeonato italiano, antes da pausa parada da FIFA, a Juve voltou a ação neste sábado, e confirmou, né, o que estava previsto, ganhar jogando em casa, apoio da sua torcida, e manter líder, né, um gol de Cristiano Ronaldo, e o outro de Pijanic, a velha senhora conquistou uma dura vitória sobre o Bolonha por 2x1, ficando agora confortável na sua disputa direta contra a Inter de Milão, né, segue o líder agora, que a líder é Juventus, com 22 pontos conquistado, com esse triunfo em cima do Bolonha por 2x1, agora abriu 4 pontos de diferença para a Inter, ok, a Atalanta após empatar com o Bolonha fica para trás com 17 pontos, bem, CR7 voltou a ter uma boa atuação no jogo, se mexendo, marcando o gol, contribuindo para que a Juventus conseguisse essa vitória suada, suada entende-se, né, 2x1 é um placar meio perigoso, né, mas o importante é que são três pontos na tabela, liderança garantida, e o seu gol saiu de uma jogada individual, uma jogada dele, e que mostrou sua explosão de corrida, e poder de finalização, abrindo caminho para uma difícil partida contra o Bolonha, mesmo jogando em casa, o Juventus estava jogando em casa, o Luz já soma 5 gols em 9 partidas pela Juve nesta temporada, tá bom, quase que, né, o que, 5 em 9, quase que, uma média de meio gol aí por partida, né, tá assim, bem, a Juventus teve bons momentos no jogo, mostrou um volume de ofensivo muito bom, mas também sofreu diante de uma equipe do Bolonha bem armada, do seu meio de campo para trás, estava bem armado, meio de campo e defesa, e deu trabalho ao ataque promissor da Juventus, que não estava conseguindo finalizar ou chegar lá com certo perigo, né, teve até uma jogada no travessão também, e uma linda defesa do goleirão bufó aí, por parte da Juve. Mas, é, é, o que importa é que a persistência, né, da Juventus em buscar a vitória, em persistir na ponta da tabela, em CR7 querer marcar gol, aí tudo facilita, né, CR7 marcou o gol, Pidjanic fez dois, o, 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 como é o nome do camarada aqui, que nome, é, nome difícil, Danilo, nome difícil, Danilo, é porque estava todo escondido aqui, Danilo marcou para o Bolonha, então a vitória bolonhesa com sabor bem diferente aí para a velha senhora, ok? A notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí. Valeu, galera!